Oi, eu sou a Stephanie, do Xenoeli. Hoje eu resolvi fazer um... Gente, tá muito cheia a minha bancada, tô muito bagunceira. Hoje eu vou fazer um Maquia e Fala, mostrando os meus produtos preferidos desse ano e também contando as minhas coisas preferidas desse ano. Eu não queria só ficar mostrando e eu tinha que me maquiar de qualquer maneira pra gravar os outros vídeos que eu vou gravar hoje. Então eu uni o útil ao agra... Blá, blá. O útil ao agradável. E vamos lá. Eu acendi uma velinha ali porque eu achei que tava muito branco o ambiente. Então eu vou começar com duas coisas que eu não vou usar, porque eu já usei, que são dois sabonetes. Um é um sabonete de rosto que eu já falei nesse vídeo de favoritos aqui, que é esse aqui da Shiseido, não vou falar mais dele. Ele é ótimo, maravilhoso, eu amo, eu uso sempre. O outro é um produto de corpo, que tá um pouco estranho, porque eu realmente uso muito todos os dias no banho. Ele é bem grandão, 500ml. Ele chama Atoderm Gel Dush. É um gel de banho, é super suave e é muito bom pra pele seca, ressecada ou sensível. Esse é o produto de rosto que eu mais usei esse ano, chama Idealia. Eu não vou falar o nome, tá? Eu vou pôr na descrição, acho que é mais fácil. Ele é um gel hidratante bem suave. Tem um cheiro ótimo e ele diminui a temperatura da pele um pouquinho, então é bem refrescante, dá uma sensação muito gostosa. Não fica pegajoso. Pra gente que tem a pele mista ou oleosa, ele é maravilhoso. Um outro favorito é o All About Eyes da Clinique. Ai, tô falando o nome, né? Eu sou meio viciada em creme da área dos olhos, porque eu sou meio noiada. Eu acho que eu vou ter um monte de ruga. Tudo bem, tem dermatologista que fala que você pode usar qualquer creme, tipo creme do rosto nos olhos. Tem dermatologista que fala que não, que o melhor é usar um real pro área dos olhos. Eu não sei. E não sabendo, prefiro usar um creme pros olhos. Esse da Clinique é levinho. Gosto muito dele, é um dos meus preferidos. Eu não sei exatamente por quê, porque eu não vejo diferença de fato, porque eu sou meio jovem ainda, mais ou menos, né? Porque eu fiz em 7. Primer, eu falei já desse. É o Meteor Hits da Guerlain. Meu primer preferido à vida. Praticamente o único que eu uso. Ele é bem iluminador, deixa uma pele bem bonita. O cheiro é bom. Eu gosto de tudo nesse pé. Eu tava fazendo a lista, né? Dos favoritos do ano. Eu me dei conta de que, sei lá, 2016 foi um ano bem bizarro. Acabei não fazendo muitas coisas que eu gostaria de fazer. Fiquei focando em coisas que eu não deveria ter focado. E gastei meu tempo e energia com coisas que eu não deveria ter gasto. Quando a gente olha pro ano e faz essa revisão, pode ser bom e pode ser meio triste, porque aí você fala, não, realmente, hein? De fato, eu gastei minha energia nos lugares errados. Mas algumas coisas foram ótimas. Por exemplo, eu saí muito com os meus amigos. Conheci... Esse aqui é o BB Cream de Our Skin Nude. Ele tá acabando mesmo, ó só. É o meu BB Cream preferido da vida inteira. Eu amo ele mais do que qualquer outro BB Cream. E vou protegê-lo. Ele fica natural, fica com brilho bonito. Não fica pesada, não fica oleosa. Parece que a sua pele mesmo tem ali um monte de maquiagem. E eu gosto disso. Eu acho muito maravilhoso que a gente tenha opções para todos os gostos. Se você gosta de uma pele com bastante cobertura, tem. Se você gosta de uma pele leve, tem. Isso é maravilhoso. Não é assim, Ah, eu gosto da pele leve, então quer dizer que eu acho que a pele pesada é horrível e eu deveria morrer. Não. É só que eu me acho mais bonita assim. Entendeu? Falando em base, tem duas bases que eu gostei muito esse ano. Que dê? Achei! Uhul! As que eu mais usei, mas gostei esse ano foram a Estúdio Water Weight da MAC e a minha preferida da vida, de todos os tempos, Lingerie Depô da Guerlain. Só que em nova fórmula. Ela era assim e virou assim. A da MAC, a Estúdio Water Weight, ela é dessa textura tecnologia nova de base, que é em serum. Bem levinha, só que você precisa estar com a pele bem hidratada, porque senão ela marca todas aquelas onde tá ressecadinho, sabe? Eu gostei muito desse tipo de textura e eu acho bem natural. E não parece pra você que você tá usando base. A textura é tão leve que não te incomoda durante o dia e eu acho isso ótimo. Sobrancelha. Esse kitzinho da Candy Siberenice. Opa, caiu. Tem as cores aqui pra preencher a sobrancelha e um gelzinho. Eu uso tanto que já saiu o nome. Eu já falei dele em algum vídeo, que é o Brow Tamer da Urban Decay. Tem com cor, tem sem cor. Eu gosto de usar com cor. Então, aí esse ano eu passei bastante, saí muito com os meus amigos, fui em vários restaurantes, cafés e blá blá blá, baladinhas, lugares de show. E eu vou falar alguns deles, porque vocês sempre me perguntam lugares pra ir em São Paulo. Tomem nota. Minha sobrancelha tá um caos, porque eu acho que eu já falei pra vocês, quando eu fico muito ansiosa, eu fico puxando a minha sobrancelha e é horrível. Fica arrebitada, rebelde, dói. Ansiedade é horrível. Ah, antes de eu seguir em frente com as coisas de maquiagem, eu gostaria de citar dois hidratantes de corpo, que foram os meus amados esse ano, que eu usei muito e que eu já falei deles em vídeos anteriores. O hidratante corporal intensivo da Neutrodina é o melhor hidratante que eu já usei na minha vida. Fica uma textura deliciosa na pele. Ele é muito leve, não fica pegajoso. E o meu flor de cerejeira da L'Occitane, amado, esses dois, ó. Eu casaria com eles e viveríamos um relacionamento poliamor. Esse aqui já tem perfume, ele tem iluminador, então fica brilhando um pouco. No dia a dia eu uso esse e quando eu vou sair, ou que eu quero me sentir bem comigo mesma, eu uso esse aqui. Vários dos meus produtos, eles estão com isso aqui por causa da gravação do programa de TV que eu contei pra vocês. E aí não pode aparecer marca. Cuidada, a galera da arte teve que ficar tampando todas as marcas dos produtos. Que idosinha. Enfim. Máscaras de cílios mais amadas do ano. Essa, que é da Maybelline Great Lash. Essa é da Avon, que é a Big and Define. E a Perversion da Urban Decay. Maravilhosa. E eu uso várias máscaras juntos, já contei pra vocês e vou usar agora. Então, aí, né, eu conheci vários lugares. E alguns viraram, tipo, tão meus lugares preferidos que as pessoas já sabem até meu nome lá. Tais como o HM Food e Café, que fica em Pinheiros. Ele é um café e restaurante. Dá pra ir lá dia de semana e almoçar de boa. Dá pra ir de sábado tomar brunch. E tem as tostadas de abacate mais maravilhosas da vida. Os atendentes são muito fofos, muito queridos. Muito prestativos. Te explicam tudo que você tiver dúvida. O café de lá é incrível também. É café coado. Acho que vocês sabem que eu amo café e que eu amo café coado, principalmente. Outro lugar que, assim, é amor eterno, amor verdadeiro é a Bette Bakery. Que é uma mini padaria que faz pães artesanais. Os melhores pães que eu já comi. E tem muitos doces gostosos. Os donuts da Bette são incríveis. Tudo que a Bette faz é muito gostoso. Feito com muito amorzinho. E é muito bom você assinar a newsletter ou a página da Bette no Facebook pra saber quando tem brunch. Porque o brunch de lá também é... Aí tem coisinhas salgadas, tipo... Sanduíche no pão de bagel com salmão defumado ou os bichos. Ai, só de pensar, eu já tô nervosa já. O café de lá é ótimo. Quem tira? Minha amiga Marina Albano, que aparece nos vlogs e fotografa na mesa. Marina maravilhosa, a melhor barista que você respeita. E o café que ela tira é... Outro lugar. Bom, acho que vocês sabem. O Zedeli é o meu restaurante de hambúrguer preferido em São Paulo. Com o meu drink preferido, que é o London Mule ou Moscou Mule, se você quiser tomar com vodka. Vão no Zedeli de Pinheiros, se vocês quiserem sentar. Os atendentes também são sempre muito amorosos. A comida é maravilhosa. Peçam a batata frita com pastrame. Mesmo se você não sabe o que é pastrame. Eu não sabia também. Aí eu pedi, experimentei. E hoje eu amo pastrame. Mas é uma carne. Assim, só pra adiantar. Outro lugar maravilhoso do ano. Que eu conheci e virei fã. Foi o Mandíbula. E fica dentro de uma galeria. Chama Galeria Metrópole. Ele tem uns horários meio esquisitos pra entrar. Porque como é dentro de uma galeria, tem até tal horário que você consegue entrar. Mas ele fica aberto até bem mais tarde do que esse horário. Tem festa, basicamente. Todos os dias de terça a sexta, se eu não me engano. Não abre o dia em semana. Tem vários estilos de música. Tem o dia do karaokê, que é o melhor dia pra mim. Que é o Isso Não É Um Karaokê. Que tem um karaokê. Que não é só um karaokê. É um karaokê com banda. Então você vai lá e você canta. E tem uma banda tocando junto. É muito, muito, muito rockstar. E tem o melhor gin tônica que eu já tomei na minha vida. Foi no Mandíbula. Que esse amor pela gin tônica floresceu. É ótimo pra paquerar. É ótimo pra dançar. É ótimo pra ouvir música boa. Diferente. E as vezes que você não escuta normalmente. Sério. Mandíbula. Melhor bar pra mim. Assim. Que você vai e dança. E conhece pessoas. E tudo mais. Eu tenho gostado muito de usar blush rosinha. E esse da Clinique. O Tic Pop. Na cor 4. É o meu preferido de todos. Eu gosto muito dele. Gosto muito da cor dele. Tem uma coisa que eu gosto muito de usar. Mas vocês já sabem. Eu sempre faço isso. Quando eu tô com muita pressa. E não sei o que fazer de maquiagem. Eu tô com preguiça. Eu passo iluminador. Uma sombra iluminadora no cantinho do olho. Tá tudo certo. E parece que eu me maquiei horrores. Não parece que eu me maquiei horrores. Só parece que eu me maquiei. O meu preferido é sempre e para toda a eternidade. Soft and gentle. Sou da maqui. Velhos amores. Sabe assim. Ah, e um lugar que eu conheci esse ano. E eu amei. E que eu vou lá sempre. Tanto é que as pessoas me perguntavam se eu virei sofre. É a casa do Mancha. Em Pinheiros. É uma casa de shows. Pequenininha. Parece uma casa mesmo. E é muito gostoso. Os shows que eu vi lá. Foram shows muito legais. O espaço é pequeno. Então os shows são muito mais... Muito mais próximos. Então a energia é muito diferente. Muito... Muito mais... Ah, que delícia. Você tá pertinho. Você sente as coisas, sabe? Muito bom. O Mancha é uma pessoa incrível. Se você tá com vontade de conhecer música nova. Segue a página lá da casa do Mancha. E acompanha os eventos. Porque eu já fui em show de banda que eu não fazia a menor ideia. E foi foda demais. Várias dessas bandas que eu posto no meu Instagram e Snap. Eu assisto os shows lá. Meus drinks preferidos que só tem lá. Que chama Tragédia. Que vai cachaça, gengibre. E mais umas paradas que eu esqueci agora. Maracujá. As pessoas são todas muito queridas lá. Eu amo todo mundo. Eu vou mostrar dois corretivos. Um caro e um acessível. Um é o corretivo líquido da Tracta. Ele já até saiu a embalagem e tudo. Uma amiga me falou que a Tracta lançou uma fórmula nova de corretivo. Que é ainda melhor. Eu tô louca pra experimentar. Que não é oleosa. Esse fica um pouquinho oleoso. E o outro é o Effacernes Long Tenure. Da Lancome. Um dos meus corretivos preferidos da vida inteira. Ele cobre muito bem. Ele tem uma durabilidade incrível. E é ótimo. Mas eu vou usar da Tracta hoje. Não façam como eu e passem o corretivo depois do iluminador. Porque eu acho que talvez vai ficar meio estranho. Uma outra coisa que foi minha favorita esse ano. Que vocês sabem é música. Mas eu vou fazer um vídeo só pra falar das minhas bandas CDs. Mas uma coisa que foi minha favorita esse ano. Foi assistir o Coctel Molotov. É um festival de música. Eu fui na edição que teve em Belo Horizonte. Ele é natural do Recife. Mas teve uma edição em Belo Horizonte em outubro. Foi o melhor festival que eu já vi na minha vida. Foi incrível. Enquanto eu falo, eu vou passar delineador. O meu preferido esse ano foi esse aqui do Marc Jacobs. Magic. Marker. Precision. Pen. Eyeliner. Grande esse nome, né? Coctel Molotov. Uma das melhores experiências em festivais que eu já tive. A seleção musical foi muito boa. Dava pra, tipo, ver show que você queria ficar em pé e ir pulando e cantando junto e show sentadinho só pra curtir e conhecer coisas novas e diferentes. E uma experiência fantástica fora ir para Belo Horizonte. Que foi uma outra experiência fantástica. O meu perfume preferido esse ano foi o Pomegranate Noir da Jo Malone, que veio pro Brasil esse ano. Ele é meio esquisito. Não é, ele não é esquisito. Ele é muito cheiroso. Mas é um cheiro diferente de todos os perfumes que eu já usei. E uma coisa que eu também queria falar que não dá pra mostrar no vídeo é a máscara de Parsley Seed da Aesop. É uma máscara facial boa, pôr demais. Ela deixou a minha pele linda todas as vezes que eu usei. E ela é uma máscara de limpeza. Uso, assim, uma vez a cada 10 dias, mais ou menos. Eu vou falar dos meus batons preferidos este ano. Não dá pra ser outra coisa além dos batons da Bruna Tavares. A qualidade é excelente, o preço é muito bom. As cores são lindas. A Bruna é uma pessoa admirável, inspiradora e eu fiquei muito feliz por ela. Eu vou passar esse que a cor chama Vitória, em homenagem a Vicky, seridono. Enquanto isso eu vou falar sobre dois canais, não tem como não citar como meus preferidos deste ano. Que são o Fotografando a Mesa, dos meus amigos Isabela e Felipe. Melhores pessoas que decidiram que iria fazer vídeo todos os dias e estão fazendo um trabalho inacreditável. Quando você pensa, ah, vídeo todo dia, então vai ter dia que o vídeo vai ser meio bosta. Não no canal deles. Outro canal é o canal da Mariri. Ela que editou o meu vlog de BH. A Mariri faz vídeos lindos. Vão conhecer os vídeos dela, com certeza vão trazer alegria pro seu dia. Vão trazer um jeito novo de olhar as coisas do cotidiano. Eu acho que a minha maquiagem está pronta. O meu seriado preferido desse ano, fora Gilmar Girls, que eu tô revendo tudo pra ver o revival. Fora Gilmar, o meu seriado preferido desse ano com certeza foi Stranger Things. A trilha é legal, tem um suspensezinho. Então o melhor seriado é pra você sentar e assistir um monte de episódios um atrás do outro. Os personagens são muito legais. Eu adoro a Eleven. Quem não adora a Eleven? Se você ainda não viu, que eu acho meio triste, mas se você ainda não viu, veja. Eu tenho essa vibe anos 80, que vocês já sabem que eu gosto. Não tinha como eu não gostar. Minha amiga Priscila Dantas. Eu vou deixar o usuário do Instagram dela aqui. Ela é fotógrafa. Ela é uma profissional preferida do ano, porque a Priscila faz fotos. Que realmente captam uma essência da gente que nem a gente consegue direito mostrar pro mundo. Ela me fez olhar de um jeito diferente pra mim mesma. Ela me fez gostar mais de mim. Uma profissional tão dedicada, que olha pras mulheres com tanto carinho e com tanta beleza. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um ensaio com ela, façam. E é isso. Esse vídeo ficou gigantesco. Assinem o canal, dê o seu like e até o próximo. Um beijo. Tchau. Tchau.